A região de Santa Maria chegou a ficar ilhada por conta da tragédia climática que atinge o sul do país. O interior e bairros ribeirinhos foram os mais atingidos. A enchente também afetou outras cidades do entorno. A chuva que caiu serena no final de semana nem se compara à enxurrada que atingiu o centro-estado no início do mês. Diversas cidades da região foram afetadas e tiveram acessos levados ou interrompidos pela água, além de quedas de barreira. Em Santa Maria, 12 mil pessoas foram atingidas. Os locais mais afetados foram as áreas rurais e os bairros ribeirinhos. A Esteli e a família foram acordados com a água invadindo a casa. Os poucos móveis que conseguiram salvar estão encharcados. Veio com tudo, a água que estava na área ali, que tinha as coisas na área ali. E aí ele disse, se levanta que vão ter que sair. Aí comecei, meu guri pegou um pouco de roupa, pegou os documentos e demos jeito de sair, porque a água só estava subindo. Ela é uma das mais de mil pessoas desalojadas na cidade. Cerca de 100 pessoas estão em abrigos, assim como o José. Ele conta que perdeu tudo e teme novos alagamentos. A gente tem medo de voltar para lá e vir outra, outra enxurrada e levar tudo de novo. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil pública que determina a saída de moradores de uma área interditada por riscos de novos deslizamentos de terra. A ação vale até mesmo para aqueles que se negarem a deixar suas casas. O Morro Chechela, aqui no bairro Itararé, é uma dessas regiões. Segundo a Defesa Civil, cerca de mil pessoas terão que ir para outro lugar. O local já foi interditado, mas parte dos moradores se negam a sair. No dia 1º de maio, um deslizamento de terra matou mãe e filhas soterradas. Outras três pessoas já morreram vítimas da enchente na cidade. As pessoas que saem da Canário e da Churupa lá por determinação da área judicial serão bem acolhidas, serão bem acolhidas pela Prefeitura. Já aprovamos o projeto do órgão social, vamos alugar casas e nós vamos colocar essas pessoas em locais seguros. Medida antipática, eu sei que é medida antipática, mas a coisa mais importante para nós nesse momento, e eu falei para os moradores, falei para os advogados dos moradores, que é salvar a vida deles. Para os animais resgatados, foi montado um centro de atendimento aos pets e distribuição de rações na Universidade Federal de Santa Maria. Aqui, eles são tratados, microchipados, alimentados e após, levados para lares temporários. Em meio ao caos, o que traz esperança é a solidariedade dos gaúchos. Os ginásios de esportes se tornaram centrais de doações. A dona Remilda, de 90 anos, entrou na corrente do bem. A aposentada tricotou blusões para doar às crianças e agora mobiliza toda a família. Coube a neta Luana a missão de fazer as entregas que aquecem e emocionam. A gente entregou junto uma bolachinha recheada para também alegrar, porque a gente fala muito de arroz, feijão, massa, mas a criança também gosta da bolachinha. É com amor, é com carinho e eu tenho certeza que vai aquecer muitas crianças aí.